Oi galera do vídeo, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicholas e hoje a gente, eu vou mostrar pra vocês os chefões de plantas dessas zumbis 2 que eu já passei. Olha, meu Deus, vamos lá. Olha aqui o nosso chato. Meu Deus do céu, isso não sei se eu não sai pra gente. Gente, eu tive que reiniciar aqui o jogo, vocês precisam de ver a demora, porque não deu. E eu vou mostrar pra vocês todos os chefões que eu tive que enfrentar essa aventura. Não, não, é aqui, é aqui. Olha, olha o tanto de planta que eu tenho. Vamos aqui. Visto o mundo, vamos. Muitos de vocês já podem ter jogado esse jogo, primeiro, segundo e saiu o terceiro. Plantas das zumbis 3. Olha aqui, olha gente, fundo de fase. Olha isso. E vamos enfrentar o chefão deste mundo. No negócio lá antigo. Meu Deus, gente, eu tô morrendo de medo do sofrimento que eu tive que passar pra ele me enfrentar. Ai, fui. Gente, o sofrimento que eu tive que passar foi muito pra enfrentar isso. Foi muito sofrimento, cara. Vocês precisam de ver. Nossa. E pelo amor de Deus. Aí depois ele solta. É aquele zumbizão grande, forte. Eu vou morrer de medo disso. Eu não paro de soltar isso. Ai, come nós, come nós, come nós. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Valeu. Tchau.